Dona Sônia Maciel Costa, aqui o Ayrton, seu filho perdido aqui de Boston, aqui pra agradecer, queria muito estar aí pra te dar um abraço nesse dia tão importante na sua vida. Agradecer a Deus por ter me dado a senhora como mãe, agradecer a senhora por ter sido aí essa mãe tão maravilhosa, pelos cinco irmãos que a senhora me deu, pelos momentos juntos que passamos aí, em todo o decorrer de uma vida juntos. Me lembro pequeno a senhora fazendo biscoito de polvilho pra gente nos Natal, fazendo aquela coisa bacana, sempre com muito carinho. E agradecer a Deus por tudo, por ter tido a senhora como mãe, aquela pessoa que nos ensinou no caminho que deveríamos trilhar, né? Aos domingos nos arrastando pra igreja, nos tempos do pastor Oscar, pra ir pra escola bíblica dominical. Isso tudo teve um valor muito forte em nossa criação, como homem, como filho de pessoas que conheciam a verdade. E, bacana mesmo, não tem muito o que dizer, a saudade é grande, mas eu espero que um dia a gente vai estar junto. Seu filho tem trabalhado muito aqui em Boston, hoje, graças a Deus, nós temos uma amizade enorme, virou uma grande família com mais de 5 mil brasileiros. e queria muito estar aí, te dar um abraço, mas eu sei que a família é enorme, e eu deixo meu abraço a todos. E, em breve, a gente vai estar junto. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, dona Sônia Maciel Costa, minha mãe, que essas três letras, eu abreviaria como o seguinte, meu amor eterno. Te amo, mãe.